Elisabeth Lago, a mulher já apresentando a Disco! A Disco! Disco Music do Brasil! Beleza! Eu não ouvi! Tem alguém feliz aqui na choperia Marcelo? Tem alguém que gosta de reggae na choperia Marcelo? Então vem com a Disco Music do Brasil a partir de agora Elisabeth Lago e ele marca o pedra Vem! 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 Vamos! Vamos! Vai no campo Bfaceja oi O, o, o Que você vê nãourerse Uma, de, Dê! vai ver É um parque eu te dar uma missa que você vaipping Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?